Olá, malta! Seria muito bem-vindos a mais um vídeo. Já faz algum tempo, não é, desde que eu publiquei o meu último vídeo. Tive umas sonoras um bocado mais complicadas com os sabores da faculdade e ainda estou um bocadinho cansada, mas pronto. Já me fazia falta isto, estão a perceber, não estar a falar sozinha para a câmera. Mas criar conteúdo, já senti a falta. Estou de volta, espero. Eu hoje vou-vos trazer fotos criativas, fotos diferentes, que eu andei a tirar durante esta semana. Eu basicamente andei a tirar fotos desde terça a sábado e eu nem fiz metade das ideias que eu queria fazer. Por isso, se gostarem deste vídeo, se gostarem das fotos e quiserem uma parte 2, eu não me importo porque eu adirei a tirar estas fotos. Foi uma semana muito engraçada. E... Para ter as ideias, eu andei a ver no Pinterest e fotos que eu fui guardando no Insta gostava. Pronto, para fazer um tipo um mood board do que eu queria. E foi basicamente aí que eu tirei inspiração para fazer as fotos que fiz. Primeiro, as fotos não foram, vamos dizer assim, muito criativas. Foram mais básicas, mas eu gostei delas. Foi basicamente... Eu meti aquele lençinho rosa na cabeça que eu, por acaso, agora, muito indo. Lencinhos, não vos estou a perceber, mas pronto. E peguei de umas flores falsas que a minha mãe tem na sala, que eu acho que são super bonitas. E ainda hei tirar umas fotos. As primeiras, pronto, não foram assim muito criativas, mas as segundas, inspirei-me nas fotos que agora não é imenso no Insta, que é basicamente uma pessoa que está sem parte de cima e tem as flores metidas nas calças e depois está, tipo, a tapar o tronco. Eu tinha camisola por baixo, porque não apetece eu estar a tirar a camisola, mas disfarcei de modo a que não se notasse. E este foi o resultado final. Depois, eu vi uma foto super engraçada no Pinterest em que era uma rapariga a celebrar, a fazer bolinhas de sabão e tinha, tipo, peixe lá dentro. Obviamente, eu não fiz essa edição, se bem que quero, mas com o lenço que eu estava a usar também não dava para fazer exatamente como lá estava. Mas como eu tinha coisinhas de bolinhas de sabão, decidi tirar algumas a fazer bolinhas de sabão e este foi o resultado final. Depois, assim, eu queria também não só tirar fotos a mim, eu gosto muito de tirar fotos, tipo, objetos. Então, se não tiver mais nada à volta, não sei porquê, eu gosto de ter, tipo, coisas bem clean e então eu decidi... O que é que eu vou fotografar? O meu querido... Cafézinho! Não se fotografei só o café. Eu vi um vídeo da Mango Street, acho que é assim que se chama. Caso não conheçam, esse canal do YouTube é mesmo muito fixe e é sobre fotografia e tem, tipo, fotografia criativa e ciência criativa, tipo... Eu gosto imenso desse canal do YouTube. E eles têm umas fotos que é basicamente com a água fazer aquele efeito da água, se... Coisar? E então eu tentei recriar, só como é que ficou, tipo, 100% bem. Se bem que por mim não ficou 100% bem porque eu não gostei muito do background. E depois, quando eu tentei me dar o background e fazer a mesma fotografia, não consegui. Mas pronto. E esta foi com água, não foi com a fé, senão minha Nossa Senhora, eu com aquilo com a água de andar por cima e para baixo, tipo, a cozinha ficou toda encharcada. Mas pronto. Depois, fiz então o meu cafezinho e o que é que eu fiz? Eu inicialmente queria tentar tirar a minha mãozita da foto e meter, tipo, a parecer que a chávena estava a levitar. É assim que se diz? Não sei. Pronto, mas sem nada, assegurada, ia entornar o café para dentro. Mas não consegui tirar a mão, foi um até tínco fail. Então, como eu tinha feito uma espécie de stop motion, decidi fazer um mini vídeo com as fotos todas que eu já publiquei no Instagram, mas eu vou meter aqui para vocês verem. E depois, umas fotos também não tão criativas, mas apeteceu. Fui, obviamente, peguei no meu cafezinho e tirei fotos com ele. E eu até acho que ficaram super fofinhas, não ficaram criativas, mas ficaram fofinhas, por isso, eu vou partilhar. Depois, eu vejo imenso estas fotos com copos d'água e, pronto, eu queria também tentar fazer essas fotos com os copos d'água e, já, foi isso que eu fiz. E este é o resultado final. Depois, eu tenho, assim, umas estrelinhas cá em casa. Por acaso, comprei as estrelas na Primark, já há algum tempo, por aí há um ano. Não sei se ainda há ou não, mas provavelmente no chinês ou na mascarilha há. E o que é que eu fiz? Eu meti estrelas no meu corpo e depois tirei umas fotografias. Yeah. Eu, por acaso, gostei imenso o resultado destas fotos. Acho que ficou mesmo engraçado. E estou muito feliz. Mas, pronto, este é o resultado final. Depois, eu vi uma maquilhagem que era com uns corações na cara e eu achei que era uma ideia engraçada para trazer para este vídeo. E, pronto, tentei desenhar uns corações na minha cara. Acho que para a primeira vez não ficaram assim tão mal, mas, perfeccionista como eu sou, acho que não ficaram bem, estão a perceber. Mas, pronto. E, então, este foi o resultado final. Depois, para acabar, decidi fazer estas fotos da cartolina rasgada. Acho que estas, por acaso, me disse que são as fotos mais difíceis de tirar porque precisava de uma cartolina maior, se calhar, para me desenrascar melhor porque houve delas que só se via o meu dedo a segurar porque, como era, tipo, a cartolina não é muito grande, se bem que já é bastante grande para uma cartolina, mas não era grande o suficiente para estar mais à vontade com estas fotos. E, depois, às vezes, como a Futura Faye, na rua o vento vinha e aquilo, tipo, na foto, ficava a saber participa-se de cartolina, coisas assim do género. Foi muito mais difícil e já foi o final do dia e eu estava mesmo cansada. Não correram tão bem, mas tem algumas que ainda seguiram bem e... é este o resultado final. E foi isto. Eu espero que tenham gostado. Eu gostei imenso de criar estas fotos, se bem que acho que podia ter feito fotos ainda mais criativas, mas gostei imenso do resultado final de maior parte delas. Por isso... ou até todas, se calhar. Tenho fotos para o mês inteiro, para o mês ou para daqui a... para dois meses, Jesus. Ok. Mas pronto, malta. Foi isto por hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem uma parte de dois, eu estou completamente indo para fazer porque eu gostei imenso, mesmo, mesmo, mesmo. Tirar fotografia. Para quem não sabe, eu gosto de tirar fotografias. Eu tenho uma... Conta a fotografia no Insta. Podem passar por lá. Eu agora não ando tão ativa, mas eu tenho fotos para publicar. Pronto. Isto tem sido mesmo muita coisa ao mesmo tempo a acontecer. E pronto. Está a andar... Está a ir, mas calmamente. Mas pronto. Passem por lá para ver as minhas fotos, caso também não me sigam na minha conta principal. Também vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver. Self Promotion. É isto, malta. Espero que tenham gostado. E vejo para a semana. Beijinho. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.